Tava o sete ano, piroca comprometida Vivia na tua casa, sabia da tua vida né Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica Ela sente debocha da cara dos outros Sente debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala Eu meto os dois Bate na buceta e fala Eu meto os dois Bate, bate na buceta e fala Eu meto os dois Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica Tava o sete ano, piroca comprometida Vivia na tua casa, sabia da tua vida né Confia, confia Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica Ela sente debocha da cara dos outros Sente debocha da cara dos outros Bate na buceta e fala Eu meto os dois Bate na buceta e fala Eu meto os dois Bate na buceta e fala Eu meto os dois Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica Tua melhor amiga agora virou talarica